A nossa receita de hoje é uma agulhinha no azeite de ervas. A agulhinha é um peixe mais acessível, com preço menor, mas que normalmente é utilizado em petiscos fritos empanados. A nossa proposta hoje é utilizar ela preparando um antepasto que pode ser servida com torradas e ela vai ser cozida nesse azeite perfumado com limão, com alecrim, com coentro, salsinha. Vamos aos ingredientes? Então, para preparar a nossa agulhinha no azeite perfumado de ervas, vamos precisar de 500 gramas de agulhinha eviscerada, uma cebola roxa em fatias, meio maço de salsa picada um maço de coentro picado dois ramos de alecrim duas pimentas doces picadas 15 gramas de gengibre ralado raspas de um limão pimenta do reino a gosto dois dentes de alho picados sal a gosto e 500 ml de azeite de oliva Para preparar a nossa agulhinha é bem simples. A gente vai começar fazendo uma marinada e aí a gente vai misturar todos os ingredientes então vamos colocar a cebola a salsa o coentro os ramos de alecrim a gente distala ele assim para ela ficar bem fresquinha e liberar muito aroma a pimenta doce o gengibre ralado as raspas de limão então vai ficar bem perfumada essa marinada, esse azeite a pimenta do reino o alho um pouco de sal e agora a gente rega com azeite de oliva basta a gente misturar tudo isso para incorporar bem os ingredientes então a nossa marinada está bem misturada e agora a gente vai só colocar as agulhinhas mas lembrando que essa agulhinha ela já está eviscerada já está tirada as escamas então a gente já vai colocar ela direto nessa marinada envolver bem nesse azeite para pegar bem gosto bem sabor feito isso a gente deixa descansar por 30 minutos na geladeira cobre só com papel filme porque aí essa agulhinha vai ficar impregnada desse azeite aromatizado então depois daqueles 30 minutos que nossa agulhinha ficou marinando na geladeira a gente só vai colocar ela numa frigideira um pouquinho funda para ela cozinhar você também pode fazer isso numa assadeira e cozinhar em fogo bem baixo então vamos dar início ao cozimento da nossa agulhinha fogo bem baixinho e a gente deixa cozinhar lentamente então essa foi a nossa preparação de hoje uma agulhinha no azeite de ervas ficou deliciosa e para acompanhar aqui a gente tem torradas e um azeite com as próprias ervas que utilizamos na marinada eu espero que vocês gostem e para mais receitas como essa continuem acompanhando nosso canal e aí 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 e aí